Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vomita essa coisa, vomita aqui, vomita essa coisa, vomita em nome de Jesus, vomita em nome de Jesus, vomita em nome de Jesus. Desce. Está livre, levante. Pai, vou começar a trabalhar, vou começar a trabalhar, minha irmã não encheu o emprego. Olha para mim, faz assim, respira fundo, como você se sente agora? Ah, me sinto bem. E aquela coisa? Já me sinto. Já me sinto bem. Jesus Cristo é o meu. Ante, hoje e eternamente. Eu vou nos mal, me celebra o Senhor. Glória a Deus! Vai, está abençoado. Vai. Tchau. 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 Tchau.